Você não vale nada Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz quase tudo, tentando te esquecer Perdoar, ora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, amor quer de vampiro Um dia eu lhe tiro, de vez o meu coração Aí já não lhe quero, amor me dê ouvidos Por favor, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher! Por favor! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz quase tudo tentando te esquecer Perdoa a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro, lhe vejo meu coração Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher Por favor Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê